Boa tarde a você que acompanha o Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias para nos unirmos a Jesus Misericordioso. É nos unirmos, criarmos laços, estarmos mais íntimos de Jesus. Toda tarde a gente precisa fazer isso nesta hora. É a hora da igreja, né? A hora das três horas da tarde nós falamos também tradicionalmente, assim como às seis da noite, às três horas é a hora da igreja. Então toda igreja se une em oração nessa hora para meditarmos a paixão e morte de Jesus na cruz. Nos unirmos, como você falou, Adriana, a esse momento. Então é hora de nós interiorizarmos. Colocar o nosso olhar agora interiormente e meditarmos nos mistérios da paixão de Jesus. Nesta hora, Jesus morreu por mim e por você. Pagou com a sua vida a libertação de todo o pecado da nossa vida. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Nós já somos vitoriosos em nome de Jesus e pela morte de Jesus na cruz. Então eu convido você agora a se unir à paixão de Jesus com as suas cruzes, com as dores, com os sofrimentos, as enfermidades. E diga assim, bendita a dor que me faz unir-me agora a Jesus. Bendita a enfermidade que me leva agora para os braços de Jesus. Que me coloca agora diante de Jesus misericordioso. Que me coloca diante da misericórdia de Deus. Bendita a enfermidade. Bendita a situação que aconteceu na minha vida. Que parece que veio destruindo tudo dentro da minha casa. Bendita a situação. Porque em nome de Jesus e confiando em Jesus, nada disso vai acontecer. E se acontecer, Deus há de tirar um bem maior. Porque são situações da vida que nos colocam na cruz com Jesus. E a gente precisa saber, né Adriana, como você mesmo falou. Que todo mal Deus tira um bem. Como você ia falando aí, né. E ia lembrando, né. Ó feliz culpa, como também diz Santo Agostinho, né. Que nos trouxe a salvação ao mundo, né. Então, saber também disso. Que de todo mal, Deus tira um bem. Às vezes a gente olha pessoas tão jovens. Tendo que enfrentar um câncer. Enfrentar a perda de um ente querido. E a gente tem que louvar a Deus. Louvar a Deus pela oportunidade de ter vivido com aquela pessoa tanto tempo. Louvar a Deus por ter tido a graça de conviver com ela. Eu sei que é duro ter que louvar a Deus em meio a dor. Eu sei que é duro ter que louvar a Deus em meio a um diagnóstico de uma enfermidade difícil. Às vezes em terra idade, como a gente veio rezando aqui pela Manoela. Uma menininha de dois anos e meio que três anos. Enfrentando um câncer no rim, em Bauru. A gente fala, meu Deus. E matam ela. Oh meu Deus, como pode? Aí eu digo a você. É nesta hora que nós nos unimos aos sofrimentos de Jesus. E se louvamos, mesmo querendo chorar. Louvamos com as lágrimas. Este louvor nos liberta daquela opressão. Este louvor nos liberta daquele peso que às vezes recai sobre nós. O louvor nos faz nos aproximarmos de Jesus e alcançarmos as graças necessárias para vencer toda a enfermidade. Vencer toda a dor, todo o sofrimento. Essa oportunidade que a Adriana falou, né? De se unir à paixão de Jesus, né? Com o seu sofrimento, né? Porque a própria palavra de Deus, né? A Adriana fala, né? O apóstolo fala, o apóstolo Paulo. Completai em vós aquilo que faltou na paixão de Cristo. Então eu costumo dizer, Cristo não teve um câncer. Então você vai se unir com essa dor que faltou a Jesus na sua paixão. Então várias situações aí que você deve ter de sofrimento, de dor, de dificuldade. Se una a Jesus e faça como o apóstolo Paulo dizia. Eu completo aquilo que faltou à cruz de Cristo. As dores que faltaram à cruz de Cristo. Eu tenho aqui vários testemunhos. Eu quero começar pelo da Nádia e do Fernando. Ela diz assim, como Deus é maravilhoso. Eu e meu marido pegamos Covid. Eu até não então fiquei com sintomas leves. Passada uma semana, meu marido começou a ficar muito mal. E aí fomos ao hospital. E onde tudo começou. Ele ficou internado por muitos dias. Depois de quatro dias ele teve que ir para a UTI. E na madrugada do dia 5 de janeiro o médico me ligou. Falando que ele teve que ir para a UTI. Pois o seu estado tinha piorado muito. Foram 25 dias na UTI. Entubado. Pressão chegou a 5. Os médicos já tinham até perdido as esperanças. No dia 21 teve que fazer uma cirurgia de urgência. Mas mesmo assim apresentava um quadro grave. E neste tempo, todo este tempo tive em oração. E em comunhão com o Terço da Misericórdia. Em comunhão com Jesus. Com os sofrimentos de Jesus. No qual todos os dias vinham as palavras em meu encontro. Após toda essa turbulência ele recebeu alta da UTI. Depois, graças a Deus, veio para casa. Os médicos do hospital dizem que foi um milagre ver o Fernando aqui conosco. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Por todo o amparo a mim e ao seu filho Fernando. Deus é lindo. Faz tudo por inteiro. Nenhum dia deixei de acreditar em Deus e em Jesus. E eu repito, Jesus eu confio em vós. É o testemunho da Nádia e do Fernando. Também tem o testemunho da Chayana. Ela diz, amados da Canção Nova. Obrigada pelos amados. É muito bom ser amado por você que sintoniza a Canção Nova. Ela diz assim, acompanha diariamente e fervorosamente o Terço da Misericórdia. Jesus tem me sustentado, pois tenho passado grande tribulação em minha vida. Mas ontem, no dia 11 de fevereiro, Jesus misericordioso me visitou e me mostrou o seu tamanho amor e misericórdia. Era três e cinco da tarde, peguei meu terço e liguei na Canção Nova para rezar. Assim que peguei o terço, no instante que o Padre Welleson meditava o diário de Santa Faustina, apareceu uma cobra venenosa dentro da minha casa, bem na minha frente. Pelo visto, ela já estava dentro de casa alguns dias. Mas Jesus não o permitiu que ela atacasse ninguém e me mostrou, na hora da misericórdia, que o inimigo estava em casa. Tenho certeza que Jesus misericordioso me visitou profundamente, justo no dia de Nossa Senhora de Lourdes. E sei que Maria Santíssima, a minha intercessora, esteve presente, pisando na cabeça da serpente. Louvado seja Deus. E aqui eu coloco também a graça recebida da cura do Covid, da Eliana Toledo. Ela foi contaminada em janeiro, teve complicações no pulmão, mas graças a Deus não precisou ser eternada, se recuperou, está em casa. E ela agradece a todos que rezaram por ela. Dizer muita gratidão no meu coração por todos que rezaram por mim. A Francione Rezende Costa Gadioli, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, louva a Deus pelo resultado negativo que saiu dos exames que ela fez com relação ao câncer. E a Bruna Peinado Carandina, de Jundiaí, São Paulo, louva a Deus pela vida do seu tio, João José Costa, que passou por uma cirurgia muito delicada na cabeça. Todo mundo achou que ele não ia aguentar, ele fez a cirurgia e eles rezavam o terço da misericórdia, pedindo a Jesus para cuidar dele. Deu tudo certo, já está em plena recuperação. E rezamos também pela alma da Angélica dos Santos, de Belo Horizonte, faleceu hoje. O padre também está expedido também para colocarmos a nossa barquinha de oração na nossa gota da misericórdia. O padre quer rezar em ação de graça pela Michele e o Fábio, que está aqui, celebrando a ação de graças ao Pai das Misericórdias. Dezoito anos de vida matrimonial. A Michele falou ali com o padre. Padre, fiz questão de presente passar aqui o meu aniversário de casamento. Que maravilha. Ação de graças a Deus pelos dezoito anos da vida matrimonial de vocês. O padre coloca vocês aqui na gota da misericórdia. Ação de escada, Pernambuco. Bem-vindos aqui à Canção Nova, tá bom? Uma outra, um outro pedido de oração também, que o padre colocou, que vai colocar aqui também na gota da misericórdia. É da Luísa, a Ana Luísa, ela está aqui também. Ela está pedindo pela cura do seu pai Jaime Azevedo, o seu Pacheco, né? Que está internado com a Covid-19, na Santa Casa de Guaratinguetá. Eu perguntei à Ana Ana, né? A senhora crê, Ana Ana? Então vai ser feita a graça derramada também. Então nós vamos orar também nessa hora da misericórdia. Pedindo com confiança a Jesus pelo seu Pacheco, a graça da sua recuperação. Quero rezar também em ação de graça pela Losângela e também a Graça Mendes. Ambas do grupo de Amigos Canção Nova lá de Jaboatão, Recife. Estão celebrando o dom da vida hoje. Então o padre coloca também vocês na gota aqui da misericórdia. E também a Mariana e o Alisson que estão se preparando para receber o sacramento do matrimônio também aí de Recife. Também o padre coloca vocês já também na gota da misericórdia. Pedindo a Jesus misericordioso que visite vocês nessa hora da misericórdia. Aniversário hoje, o seu José Paulo Maciel. Ele está aqui fazendo 60 anos. Cadê o seu José Paulo? Feliz aniversário, seu José Paulo. Parabéns, que bom que veio celebrar conosco. Também a Eloá Castanhel, de 10 anos. Acompanha todos os dias o Terço da Misericórdia também fazendo aniversário hoje. Está aqui também no santuário. A dona Anair de Jesus Oliveira Cardoso de Taubaté fazendo 92 anos. Parabéns, Deus abençoe. Ela diz que é uma felicidade estar aqui. E ela fala, para agradecer com humildade do meu coração. Com toda a humildade do meu coração, a graça alcançada com a carta que fiz para São José. Pelo milagre que alcancei. Acordei um dia sem poder levantar e andar. Tantas eram as dores terríveis que sentia na coluna. Sofri uns dois meses e como sempre assisto o Terço da Misericórdia. Guardei com fé e esperança alcançar essa graça da minha súplica. Então deu-se o milagre. As dores desapareceram. E só posso dizer, Jesus eu creio em vós e em São José. Dona Anair está aqui. Firme, forte, sem dor, celebrando 92 anos. Coisa boa. Também tem o aniversário do Alan Jones da Mota. Aqui da Associação Canção Nova. O Joaquim Silva dos Santos. O Joca que trabalha lá no Operacional da TV. A Thais Fernanda Marcondes da Silva. Campos do Instituto Canção Nova. Ana Maria e família pede pelo aniversário do Jonas Elias no dia de hoje. A Maura de Várzea de Palma, Minas Gerais. Pede pelo seu aniversário que será amanhã dia 13. E a Sônia de Santos, São Paulo. Pede pelo aniversário dela hoje. Ela é do grupo de amigos da Canção Nova. Gente, eu estava com vários pedidos aqui no meu celular. Mas acabou a bateria, não vou conseguir ler. Mas eu leio na segunda-feira. Eu sei que é um menininho de Taubaté, acho que é Gabriel. Que ele acompanha a Canção Nova todo dia o Terço da Misericórdia. Mandaram até a foto para mim. E também eu estou rezando pela esposa do Sargento Medeiros. Meu querido companheiro de lutas com a minha mãe. Rezando pela esposa dele que está convalescente. Só lembrando também que a Ana, a produtora, me lembrou. Quero convidar você também a rezar pelo nosso Bispo de Ocesano. Novo Bispo, Dom Vladimir. Que amanhã a Canção Nova vai transmitir pelo Sistema de Comunicação. A posse do novo Bispo. Então você é convidado, nove horas da manhã. Pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. A acompanhar a posse de Dom Vladimir. O nosso novo Bispo de Ocesano. Já coloco o nosso pastor aqui na gota da misericórdia. Todo o projeto pastoral dele para esse ano que se inicia. E os demais anos que Deus confiar o seu pastoreio à nossa Diocese. Hoje vamos rezar com o diário de Santa Faustina no número 12.210. Então você que está com o diário aí em casa. Ou aqui, número 1210. Hoje traz a humanidade inteira, especialmente, todos os pecadores. E mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, me consolarás na amargura, na amarga tristeza em que a perda de almas me afunda. Eu costumo dizer também que esse é o momento, Adriana, da hora da misericórdia. Da hora dos pecadores. Da hora daqueles que estão, assim, mergulhados no pecado. E que tem um lugar para correr. Esse é o lugar. Você tem um lugar para correr. É a hora da misericórdia. É a hora que Jesus está acolhendo os pecadores. Por isso também que uma das devoções, a divina misericórdia, é rezar pela conversão dos pecadores. E eu digo a você, coloque as pessoas que você conhece da sua família, pessoas que precisam estar aqui. São pecadores, reze por eles. Ah, mas ele faz tudo errado. É exatamente por isso que você precisa rezar por eles. Mais do que rezar. Para consolar o coração de Jesus, que está tão dolorido por tantas palmas que se perdem. Jesus nos pede oração e penitência. Eu convido você que puder rezar o terço hoje de joelhos. Só você que puder. Eu vou rezar o terço todo. Quem quiser pode rezar um mistério, outro. Mas eu convido você a fazer penitência. Sexta-feira é dia de penitência. Não comer carne. Não comer carne na sexta-feira. Fazer jejum. Nós precisamos jejuar, orar, fazer penitências. Nós precisamos, às vezes, deixar de comer aquilo que a gente gosta e dizer. Eu ofereço o desejo que eu tenho de comer esse delicioso chocolate. Mas eu ofereço para libertar as almas que estão no pecado. A nossa oração, a gente não vê o resultado, mas faz diferença, não é padre? É uma promessa que está lá em segunda crônica. Se meu povo se humilhar, se orar, jejuar. Eu vou sarar a minha terra. Eu vou sarar a terra. Então, se nós fizermos penitência, jejum e orarmos, o Senhor vai sarar desse mal que nós estamos vivendo. E nós não estamos querendo que nos sare, sare a nossa terra dessa pandemia. Então, vamos rezar e fazer penitência. Se você ainda não faz penitência, eu te convido a fazer penitência. Eu quero dizer, meu filho de 10 anos faz penitência. E não é penitência simples, não. Mas é a escolha dele. Ele é um sentinela. E eu digo a você, vamos rezar. Talvez essa pandemia não tenha ido embora ainda, porque nós não rezamos e não nos penitenciamos como deveríamos. Vamos começar nós, sem esperar pelos outros? E a quaresma está chegando aí, né Adriana? A quaresma, semana que vem. É um convite na penitência, né? Então, eu convido você a pensar em umas penitências para esse tempo quaresmal, para que a nossa terra seja sarada. Terço na mão, fé no coração e joelho no chão. Hoje eu convido quem pode, joelho no chão, para rezarmos, para que Jesus salve a nossa terra, cure a cada um de nós. A todos aqueles que você pediu que estivesse nessa gota da misericórdia. A todos que você tem colocado agora. Eu trago tantos no meu coração. Coloquei já o celular aqui, porque acabou a bateria, eu não consegui ler. Eu vou colocar o meu também, Adriana, porque alguns pedidos também chegam para nós no celular, né? Nas redes sociais, que é a nossa caixinha de oração virtual. E nós iniciamos o nosso terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos receber a benção de Deus. Quero convidar você a apresentar a água, você que trouxe a água, aí está com você. E você também que está em casa acompanhando também esse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Dignável, Senhor, abençoar, santificar e exorcizar essa água, Senhor, que está sendo apresentada agora para ser abençoada. Para que se torne, Senhor, um sinal, um sacramental de cura e de libertação. Para aquelas pessoas que usarem essa água, Senhor, e também as pergindo os lugares, Senhor. Que com fé elas alcancem, Senhor, prodígios e milagres através dessa benção. E que desça também sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu final de semana. Sobre todos aqui presente, por intercessão de Santa Faustina Kowalska. Desça e permaneça a benção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água. Que chorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. E nós convidamos você, então, amanhã, às nove da manhã, acompanhar a posse do nosso novo bispo da Diocese de Lorena, Dom Vladimir. E a canção nova se alegra, se alegra com você, que a cada dia reza conosco e coloca suas intenções aqui. Lembrando que todas as dores, todo o sofrimento unido ao sofrimento de Cristo, nos leva a tamanha intimidade com Deus. E nós consolamos o coração de Jesus, que fica tão triste com a perda das almas. Então, console Jesus com as suas penitências, console Jesus com as suas orações e vamos salvar muitas almas para Deus. E vamos pedir a Deus que sare a nossa terra, que nos livre desta pandemia. Vamos dizer bem forte, bem bonito para a vizinhança ouvir. Olha, vamos juntos, hein? Um, dois, três. Viva Jesus! Viva! Viva!